Amigos e amigas do Portal Oroz, do Hora da Notícia, manhã de quinta-feira e nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos do município de Oroz e vamos conversar com a secretária Tainana, que vai trazer pra gente a programação das festividades alusivas aos 64 anos de emancipação política do município de Oroz. Tainana, seja bem-vinda ao programa Hora da Notícia e qual é a programação para essa grande festa? Bom dia, Jorge Lemberg. Gostaria de agradecer pelo espaço. Bom dia, espectadores. Ontem, dia 25, nós tivemos a abertura da Semana do Município. Tivemos a entrega pelo deputado Domingos Neto e pelo nosso amigo Simão Pedro de uma retroescavadeira e de um gerador para o hospital ao prefeito Zé Rubens. Esse evento aconteceu de forma híbrida aqui na Praça Anastácio Maia, foi transmitido pelas redes sociais do governo, também teve a participação das pessoas dentro dos limites que impõem os decretos municipais. Dia 27, sexta-feira, nós teremos a apresentação do musical Retalhos de Vida. Esse musical, ele foi idealizado pelo Crais, Dona Dazinha, idealizado principalmente pelo nosso companheiro de cultura, Fábio Holanda. Dentro desse musical, serão homenageadas personalidades aqui do nosso município de Oroz. Será às 7 horas da noite, às 19 horas, também de forma híbrida. Haverá participação dos familiares, dos homenageados e será transmitido pelas páginas do governo municipal. Dia 30, nós iniciaremos nossas lives festivas. Teremos, a partir das 19 horas, com transmissão também pelo Facebook e pelo YouTube do governo municipal. Teremos nosso tradicional show de calouros e teremos a participação da banda O Truque, do segmento de pop rock. E assim, eu queria abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o show de calouros. No show de calouros, nós teremos a participação de 11 calouros. Esses calouros irão se apresentar e teremos 3 jurados para votar. Serão 4 votos, 3 jurados e o voto popular. O voto da população vai valer como 1 jurado. Nós faremos de que forma? Quando encerrar, quando todos os calouros se apresentarem, nós vamos abrir o link para votação. Esse link vai ser disponibilizado nas redes sociais e as pessoas vão poder votar no seu calouro favorito. Os 5 mais bem votados irão se apresentar no dia seguinte, dia 31, na final. Quando forem escolhidos os 5 calouros que vão para a final, a gente vai disponibilizar o link desses 5, para que possa ficar 24 horas nas redes sociais e as pessoas possam votar o quanto quiserem. E esses calouros possam fazer suas campanhas, porque esse voto também vai valer como 1 jurado. No dia 31, nós teremos a final do show de calouros, teremos a apresentação da banda Cravo e Canela, do segmento MPB, e teremos a participação da banda Rayane Feitosa. Rayane Feitosa e banda do segmento forró. Nós pensamos nessa programação da forma mais diversificada possível para abranger o maior número de espectadores, tanto os que gostam de forró, como os que gostam de rock, como os que gostam do sertanejo. E assim, eu gostaria de destacar que nós estamos fazendo essa programação com os artistas locais, na intenção de valorizar os artistas daqui de Oroz, que é um celeiro de artistas, né? E que tanto estão sofrendo com essa pandemia, principalmente quem vive do segmento de música, de eventos, que nós sabemos que está parado, né? Então, por esse motivo, nós estamos utilizando, contratando as bandas locais, as bandas aqui de Oroz. Dia 1º nós teremos às 6 horas a Alvorada, teremos às 7 horas o hasteamento da bandeira, que será aqui na Praça Anastácio Maia, também será transmitido. Teremos às 18h30 a Missa, aí encerraremos esse dia com a entrevista da historiadora e escritora Merismar Augusto. E dia 2 teremos o tradicional show evangélico, que será às 17h, no Ginásio Aécio de Borba, com a participação da cantora Andréia Fontes, de Valdilene e das bandas evangélicas. E assim, eu gostaria de convidar toda a população para participar. O dia do show evangélico é bom destacar que só vai ter a capacidade de 200 pessoas, porque é o que permite nossos decretos, o decreto estadual e o decreto municipal. Mas, de toda forma, para todos esses eventos, quem não puder participar de forma presencial, que participe de forma remota, que assista pelas redes sociais, que comente, que vote no show de caloros, que esse momento foi pensado para vocês. E, desde já, eu gostaria de agradecer e me coloco à disposição para qualquer eventual esclarecimento ou para qualquer coisa que necessitem. Obrigada!